Bagunçou o meu Lelê Lê, 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 bagunçou o meu Lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu Lelê Corpo fechado com a porta trancada, nem sei como ela entrou Todo blindado, total, vacinado na onda do amor Mas de repente me vi diferente, nem sei o que eu quero dizer Ela mexeu as frituras, cedeu, bagunçou o meu Lelê Foi amor à primeira vista, de novela na TV Estava soltinho na pista, ela foi aparecer Conformado de ficar sozinho, sem essa de me envolver Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu Lelê Lê, 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 bagunçou o meu Lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu Lelê Corpo fechado, com a porta trancada, nem sei como ela entrou Todo blindado, total, vacinado na onda do amor Mas de repente me vi diferente, nem sei o que eu quero dizer Ela mexeu, a estrutura cedeu, bagunçou o meu lelê Lelê, 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 bagunçou o meu lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu lelê Lelê, 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 bagunçou o meu lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu lelê Foi chegando de mansinho, bagunçando o meu lelê